Oi gente, tudo bem? Eu quero mostrar, eu vou gravar hoje pra vocês uma bolsa que na realidade a foto dela vai estar no fim do vídeo, tá? Não fiz ela ainda, mas como eu sou atrevida, vou tentar fazer ela sem ter feito e eu acho que vai dar certo. Tô calculando aqui na minha mente ela e vai dar certo. Vou deixar todas as medidas que eu fiz na descrição do vídeo, ok? Vou começar com essa parte aqui que é o vivo. Espera aí que eu vou pegar. Eu vou fazer logo o meu pico, tá? Eu arredondei as pontas. Quando eu quiser que uma ponta minha seja toda arredondada por igual, tanto eu tenho que medir tanto assim como assim. Tem que saber tudinho, entendeu? Tem que medir pra ver se vai dar tudo certinho, tá? Eu vou fazer o meio da minha peça, o meio da peça e aqui também. Fazer os quatro lados, tá? Porque se eu precisar da marcação do pico, já tem. Então vamos lá, vou colocar o vivo, tá? Vocês já sabem passar o vivo, né? Então as partes que vocês já sabem, eu vou pular, tá? Porque o vivo transparente é tão bom que tem como você ver a guia da sua peça, né? É bom demais. Vou passar aqui e continuar sozinho, tá? O vivo. Passei o vivo na peça, nessa parte aqui onde vai ficar tampa e costa e fundo, tudo junto, tá? Essa parte aqui eu fiz larga, porque como eu não tenho a minha medida ainda dessa peça, dessa altura aqui, tá? Eu tô tentando gravar aqui pra vocês, pra vocês terem uma noção de como é que a gente vai modelando, viu? Ó, vou colocar o zíper pra que essa parte encaixe aqui, tá certo? Só um minuto. Ó, peguei o zíper, tá? Agora eu vou costurar aqui o zíper, a parte da bolsa com o zíper. Eu quero a bonequinha pra cima, então eu vou dobrar aqui e vou costurar logo, tá? Aqui. Vou sempre guiando aqui a peça no zíper. Treme, né, gente? A máquina? Só o Jesus. Vou tentar botar ela em outro ângulo, pra ver se ela não treme tanto. O negócio é que eu quero correr com o pé e a máquina não deixa. Ó. Aqui. Pronto. Já aumentou, né? Centímetro do zíper com a peça. Vai dar bem maior aqui. Então eu vou refilar. Eu vou ver quanto é de altura que vai dar aqui, como é que eu vou medir. Pera aí, eu vou dividir isso aqui no meio. Eu vou deixar as medidas pra vocês, tá? Eu vou deixar ela medida pra vocês, que é pra vocês saber bem direitinho onde é pra vocês costurar. Aqui meu pico que eu fiz. Ó, meu pico tá bem aqui. Então essa aqui é a parte da peça. É o meio da minha peça. Deixa eu pegar aqui minha trena. Ó, eu vou dividir essa parte aqui agora. Pra me refilar, né? Então vai ser, ó, 14. Vou marcar aqui, 14 na minha peça. 28. 14, 14 e 14. Ó, o fim da peça. Pronto. Essa aqui é a curva onde vai ter a minha peça. A minha peça tem que fazer nessas curvinhas aqui, tá? Ó, uma nessa e outra nessa. Eu vou marcar logo aqui a minha alça. Depois que eu saber, ó, da curva pro pico onde eu fiz o meio, aqui é o meio da minha peça. Então eu vou marcar aqui a minha alça e aqui também. A minha alça que é pra ficar igual. Tá? Vou colocar a alça aqui, onde tá marcado. Vou fazer a alça. Vou fazer desse mesmo material. Vocês já sabem fazer, né? Dobra aqui. Faz assim. Sabe fazer, né? Tem no meu vídeo anterior, tem ensinando. Costura aqui devagarinho e vai fechando a peça, tá? Vou fazer aqui, venho já. Fiz a alça, ó. Tá? Tá vendo? Fiz a alça. Eu vou usar essa parte pra cima, tá? Lá naquela marcação que eu fiz, lembra? Vou botar bem aqui, ó. A marcação. Pra mim não esquecer a alça depois que eu estiver colocando o corpo da bolsa, tá? E aqui o outro lado, meio com meio, tá? Ó. A alçazinha. Se você achar grande, eu tô achando grande. Não tá, não. Mas vou diminuir um bocadinho. Vou diminuir aqui pra poder ficar mais delicada. Tá? Vou deixar a medida certa pra vocês. Deixa eu pegar aqui a parte do zíper agora. Peguei o zíper, botei a cabeça de zíper já. Tá bom? Botei duas, tá? Porque eu acho melhor. Agora eu vou retirar aqui o excesso. Que é pra mim começar a fazer a marcação da minha peça. Aqui, ó. Finalizei aqui. Pico com pico. Tá? Não olha pra minhas unhas não, viu? Deixa de ser curioso. Tô costurando... Tô costurando muito. Então, tô sem tempo. Ó. Então, vamos lá. E aqui também vou fazer a marcação do centro da minha peça. Tá? São quatro. Tanto no meio dela, como na peça aqui. Lembra que aqui tem pico aqui e um pico aqui? É justamente esses picos que vai entrar agora, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer assim. O zíper tem que tá na posição da frente. Tá? Tem que tá nessa posição aqui, ó. Entendeu? Então, eu vou costurar ele aqui. Ó. A parte da minha bolsa aqui, ó. Nesse pico do meio, tá? Aqui. E a outra é na lateral aqui, ó. Vou medir pra ver se vai dar tudo certinho aqui, ó. Medindo assim, ó. E aqui. E ele tem que entrar aqui. Ele vai sobrar. Tá vendo? Deixa eu marcar logo aqui o excesso e dizer pra vocês. Olha, gente. Vai ficar melhor assim. Depois que você fizer essa marcação, você vai trazer a peça até... Lembra aquele risquinho que a gente fez? Cadê ele? Ó. Lembra esse risquinho que a gente fez aqui, ó? Que é pra marcar. Eu marquei no caso 14. Vai ter que chegar bem aqui o meu zíper. Chegando aqui, essa peça vem pra cá. Pra poder dar o formato de quadrado. Entendeu? Entendeu, ó. Puxou aqui. Aquela marcaçãozinha que a gente fez. Vai dar uma posição de quadrado. Esse pico da peça aqui, onde eu fiz o passeio vivo, vai vir pra cá, ó. Captou a vossa mensagem? Então, vamos lá. Deixa eu tentar aqui agora. Vou posturar logo aqui, né? Pra não perder tempo. Ó. Aqui. Gente, eu sou direita e procurando as peças aqui do lado esquerdo. Meu pai amado. Ó. Pico com pico. Tá aqui só pra poder pegar e eu não perder o... A peça. Entendeu? Ó. Aqui vai entrar aqui. E essa outra do mesmo jeito. É uma bolsa fácil de fazer. Como eu nunca fiz... Mas no meu pensamento aqui, eu tô modelando ela. Tá? Eu não fiz ela ainda não. Pronto. Aqui tá ok. Todos os três lados pregados. Tá? Agora eu vou montar ela. Tá? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui uma posição. Ó. A posição pra mim melhor vai ser essa. De cabeça pra baixo, ó. Aqui. Vai segurando a peça, ó. O zíper. O... Né? Ó. Aqui. Devagarinho. Tá? Ó. Aqui você vai segurar a peça. Tá vendo, ó? Segura ela aqui, ó. Ó. Eu não gosto de costurar assim. Eu vou virar a peça agora, ó. Cheguei aqui. Vou arrematar. Eu não gosto de costurar na parte de baixo. Eu gosto de olhar o vivo. Pra ver se tá costurando. No caso aqui. Eu venho por aqui de novo. Ó. Vou arrematar. Ok. Agora essa parte aqui. Essa parte aqui. Essa bolsa é porque ela tem... Eu não consigo puxar ela reta na costura. Então eu tenho que procurar uma posição melhor pra mim fechar ela. Entendeu? Ó. Aqui. Aqui dá pra você fazer também assim. Mas eu não gosto muito não. Então vamos lá. Ó. Segura o vivo. E o zíper, ó. Aqui. E aqui. Colocar a mão por dentro. Essas bolsas aqui tem um encaixezinho. Menina, pra fechar. Ó. Vamos ver agora aqui se deu tudo certo. Tá vendo? Agora vem a parte de trás. Que é aqui a tampa. Essa tampa vem pra cá. Aqui. Eu não era pra me ter pregado aqui não. Que aqui vai saltar. Aqui ainda tem uma curvinha. Ó. Deixa essas partes aqui soltas, tá? Essa parte aqui vem pra cá, ó. A parte do fundo. Prega aqui. E vai rodando a bolsa do jeito que a gente fazia. Do jeito que eu faço nos meus outros vídeos, ó. Vai segurando. Ó. Aqui vai dar uma quina que vai sobrar. Porque a bolsa, ela é... A quinazinha do vivo é quadrada... É meio arredondada, né? Ó. Mas dá um formato de quadrada. É só a quina que vai tirar, tá? Ó. E aqui também. Aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui um alfinete. Ver se eu acho. Menina, não achei alfinete não. E nem aqueles grampos. Pra mim pegar um pregador e tacar aqui... Eu ia demorar. Então vamos lá, ó. Então eu vou prender essa parte aqui pra poder eu ter apoio. E vou segurar isso aqui, ó. E eu vou ter que comprar uns grampinhos pra mim. Até vergonha. Eu não tenho aqueles grampinhos. A Roberta tem, a Roberta. A Roberta é uma amiga minha do grupo 1. A Nalu, ela tem. Nenhuma me dá nenhum, né? Tá bom. Olha. Aí eu vou segurando aqui, ó. Aqui. Ó. Vai que vai dar uma quinazinha, tá? Aí você segura. Segura e vai rodando devagarinho, tá? Essa peça aqui, pra produção... Tem que ter muita calma nessa hora. Porque, ó. Aqui. Aqui. Ó. Você tá vendo, ó. A curvinha. Ó. Deixa eu mostrar aqui direitinho, ó. Essa curvinha vai dar aqui, que é a parte de trás, né, gente? Tem que ter. E essa outra aqui, ó. Super, hiper, mega fácil essa bolsa. Tá? Primeira vez que eu tô fazendo. Assim, eu já fiz outro modelo, mas de estojo. Esse modelo aqui eu não fiz ainda, não. Mas, enfim... Mas, enfim... Tô gostando dela. Já amei. Tô apaixonada. Sei nem como foi que ficou o resultado por dentro. Mas, vamos lá. Olha. E vou tirar aqui o excesso. Tirei a linha. Vocês fazendo uns picos? Tanto do corpo... Quatro picos, tá? Deixa eu virar aqui. Fazendo o pico do corpo, meio. Depois que colocar o zíper, faz o pico. Tanto de um lado como de outro. O pico do meio da peça. O pico, depois que você passar o vivo. Tem mais linha aqui do que linha num tubo. Misericórdia. Ó. Depois que você fizer o pico de passar o vivo. Tá? Você pode botar acabamento aqui, viu? É... Gorgurão. Eu vou botar um gorgurão. Vou pegar ali. E você... Depois que passar isso aqui tudinho. Faz a marcação. Divide a peça em três. Tá? Do jeito que eu fiz. Eu marquei 14. Lembra? Nessa daqui. Eu vou deixar as medidas tudinho pra vocês. Eu marquei 14. Quando você for colocar a parte do corpo. Porque onde você marcou. É onde você vai ter a quina da sua peça. Tá? Aqui a minha marcação. Tá vendo? Olha pra marcação. Não é pra olhar pra minha unha não. Ó. Vou esconder. Ó. Aqui. Ó. Aqui. Tá? Então essa é a quina. Essa é a quina do... Tá descosturado não. Tá costurado. Da minha peça. Deixa eu pegar aqui o gorgurão. Pra ficar bonitinha. Deixa eu pegar aqui. Vão já. Ó. Peguei o gorgurão. Agora eu vou botar o gorgurão nessa peça. Vamos lá. Tem que rodar a bolsa no sentido que ela vai, tá? Ó. Vou colocar aqui o gorgurão industrial. Prendi. Pronto. Agora é só rodar. E vai seguindo. Ó. É facinho colocar o gorgurão, tá? Ó. Aqui eu vou demorar porque tem que tá guiando, tá? Mas é desse jeito, ó. Você vai guiando o gorgurão. Tá? E ela vai costurar todinho. Eu vou costurar aqui e venha um já, tá? Porque senão se vocês vão me acompanhar aqui costurando, vocês vão pular o passo e não vão nem querer ver. Eu venha um já, viu? Ó. Só costurando aqui. Venha um já. Ufa! Coloquei o gorgurão, ó. Coloquei a minha etiqueta, tá? Tem que colocar a minha etiqueta. Eu sempre esqueço. Ó. Nos vídeos eu esqueço. Olha. Pronto. E assim ficou a lembrancinha. Lembrancinha não. A necessaire. Vou batizar essa necessaire. Coisa mais mimosa. Então vamos lá. Vou desavessar ela. Desvirar. Desvirar. Tá? Gente, sigam-nos no YouTube. Se inscrevam no nosso canal. Deixem seu like. Tá? É um prazer ter vocês nos acompanhando. Tá bom? Ficou tão linda essa bolsa. Vou ficar aí pra mim. Ó. Vou analisar os AVCs já. Olha. Entendeu? Olha como é super... Mega fácil ela. Ó. Aqui a quina, né? Sai dessa foto aqui. A Camila do grupo 1 passou pra mim. Nesse instante. Quando você for ver esse vídeo daqui a um tempo. Não foi nesse instante não. Foi na data de hoje, tá? Ó. Aqui. E assim ficou a necessaire. Tá murchando aqui. Pera aí. Olha. Como ficou linda. Tá? Ó. Tá? Então é isso. Se você quiser fazer ela personalizada, dá pra fazer. Com as medidas que eu vou deixar, você programa ela na personalização do tamanho que você quer. E aí vai. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Curta o nosso canal. Beijo no coração. Ative o sininho. Pra vocês serem os primeiros a chegar o vídeo pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa frasqueirinha. Beijo, gente. Tchau. 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 Obrigado.